O que seria da sua beleza Se eu fechasse os meus olhos pra você O que adiantaria essa tua ideologia Se a tua própria liberdade se transformar sem impressão Escute o meu silêncio Talvez você nem tenha percebido Que eu te quis também Se ao menos eu pudesse te mostrar O inferno são os outros Você não quis me escutar E o tempo não parou Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou sair pra ver o sol Eu deixo a porta perto se quiser voltar Mas saiba que eu também consigo viver só A solidão que me ensinou a ser mais forte A qualquer lugar eu vou sem medo Você não quis me escutar E o tempo não, não, não parou Vou sair pra ver o sol Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Vou mentir e dizer que eu não sou feliz Eiba!